Música Uma das fontes complementares de energia mais conhecidas é a fotovoltaica ou simplesmente energia solar. Em Tauá, no Ceará, uma usina solar já está em funcionamento. A usina ocupa uma área de 12 mil metros quadrados, o equivalente a dois campos de futebol, e tem capacidade de geração de 1 megawatt, o suficiente para abastecer 1.500 casas. Sozinha ela gera mais eletricidade do que todas as outras iniciativas fotovoltaicas do Brasil somadas. Mas como funciona o processo de geração de uma usina solar? Cada painel desses que estão instalados na usina é composto de células fotovoltaicas. Nós temos uma matriz de silício e alguns pontos de contaminação com boro. Nessa matriz existe um elétron sobrando. Esse elétron que sobra, ele passa a fluir de um material para o outro quando incide a luz. Esse é o efeito fotovoltaico. Apesar de ainda ser cara, estudos mostram que há 10 anos ela custava o dobro do que custa hoje, mas que em 2020 será competitiva frente às outras fontes complementares. Por enquanto, existem apenas oito usinas desse tipo no Brasil. No entanto, conforme se torna mais competitiva, novos investimentos são realizados nessa tecnologia e no futuro pode se tornar relevante e até mesmo essencial para o cenário nacional.